Apesar de ser uma das cidades mais arborizadas do país, Goiânia ainda enfrenta problemas ambientais graves. As áreas verdes necessitam de cuidados, o aterro sanitário precisa de atenção urgente e falta incentivo para uma reciclagem do lixo mais ampla e de qualidade. E um dos problemas mais sérios é o lançamento de esgoto clandestino em 75 pontos do Rio Meia Ponte. Estamos no Rio Meia Ponte, ele corta Goiânia e algumas cidades da região metropolitana. Nas maiores cidades do mundo, os rios que cortam as cidades são utilizados para turismo e lazer. Em Goiânia é diferente, veja só a sujeira. Aqui é esgoto, pneus, precisamos mudar isso, precisamos passar Goiânia limpo. Pode confiar.